Alô meu rio querido, se te faz já rio Ai meu rio, por viver sempre assim, tem pena, tem pena de mim Como se fosse um sonho, que é permitido sonhar Eu tive a felicidade, de fazer te encontrar Ai meu rio, que saudade, ai meu rio, que bondade Ai meu rio, por viver sempre assim, não esqueça, não esqueça de mim Se te faz a rio de velho, vai meu samba pro outro lugar Se te faz a rio de velho, bota, bota pra quebrar Se te faz a rio de velho, vai meu samba pro outro lugar Se te faz a rio de velho, bota, bota pra quebrar Ai se um dia, alguém se lembrar, do corpo ou bar, da dor do teu mar Ai meu rio, eu vou desmaiar, rio, é saudade que se sente E essa dor que mata a gente, não dá mais pra segurar Mas eu me quero, me requeza no teu samba E deixa ficar, dentro desse casalão Mas eu me quero, me requeza no teu samba E deixa ficar, dentro desse casalão Posso se fosse um sonho, que é permitido sonhar Eu tive a felicidade, de quando eu te reencontrar Ai meu rio, que saudade, ai meu rio, que vontade Ai meu rio, eu tô vivendo sempre assim, não esqueça, não esqueça de mim Se te faz a rio de velho, vai meu samba pro outro lugar Se te faz a rio de velho, bota, bota pra quebrar Se te faz a rio de velho, vai meu samba pro outro lugar Se te faz a rio de velho, bota, bota pra quebrar Mas se um dia alguém se lembrar Do povoado, não dá mais pra segurar E essa dor que mata a rio, é saudade que se sente E essa dor que mata a gente, não dá mais pra segurar Mas não me quero, me requebra no teu samba Me deixa ficar, dentro desse casalão Mas não me quero, me requebra no teu samba Me deixa ficar, dentro desse casalão Como se fosse um sonho, que é permitido sonhar Eu tive a felicidade, de quando eu te reencontrar